E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA 5 Online E saiu um novo carro pra gente aí, dessa vez um carro super mano, depois de ter vindo aquela caminhonete zoadaça Temos aí um carro super, vamos tunar ele aqui, é o All Trash, All Trash, All Tati, sei lá Bom, enfim, o inglês aqui é como? É top Eu vou comprar ele aqui, antes de comprar galera esse veículo, ver até o final, tunagem É, questão de velocidade não tem como eu testar aqui, é um pouco difícil saber Mas aí depois você vai ter que arriscar se vocês gostam de jogar uma corridinha, se eles fazem as corridas e tal Lembrando que se você tá sem grana no GTA Online, vai aí na descrição, joga no PC, shake mods Pessoal tem pacote lá de até 20 bilhões e mais acessíveis, você pode parcelar também no cartão E é nóis Bom, vou esperar o carro chegar aqui e vamos customizá-lo galera, pra ver Essa roupa é muito bizarra mano, na moral, olha a cara da boneca como é que fica Você é louco mano, vamos esperar o carro chegar aqui e customizá-lo Pessoal, nosso carro já chegou, ele é bem bonito mano Ele tá parecendo aquela nova Ferrari Acho que é 350, não sei Comenta aí galera, qual o carro na vida real que ele parece, mas ele tá parecendo uma Ferrari mano Um modelo aí que eu não me lembro o nome, mas eu já vi Enfim, vamos dar uma tunada, provavelmente não deve ter muita coisa Porque esses carros costumam ser bem simples né, a customização Mas pode colocar em mais de 2 milhões aí galera Vamos lá, para-choque E aí é no último ali, mas vamos ver os que tem aqui Ó, essa aqui é legal, o último sempre é o que a gente acaba colocando né Vamos ver o traseiro, são... Ah, tem uma gradinha Parece aqueles carros de corrida né, também Os carros que fazem aquelas corridas... Toda bolada, deve ter estampa, talvez, ou não Vamos ver se vai ter estampa Duplo de alumínio, para-lamas Porque tá virando um carro assim Vou colocar esse aqui, vai Capô Vou botar de carbono Cor original, vou botar cor original Apesar que essa aqui, ó, essa aqui ficou legal mano Ficou legal, eu não costumo colocar não, mas ficou legal Combinou ali com a lateral dele Faróis Placa, pintura Vou ver depois, ó, não tem... Não tem... como é que fala? Estampa Então ele não vai ficar tipo estilo de corrida não Ó, os spoilers Ó, eu tinha visto esse spoiler aqui, ó, o mais legal De... de bom, de da hora, de máximo Vou colocar esse aqui Transmissão Vamos pôr isso aqui Turbo Vamos colocar o turbinho aqui Deixa eu botar o... o fone que eu quero escutar o barulho do carro Depois Tipo de roda As rodas originais são sempre mais legais Inclusive dá pra você mudar ali, ó A parte de dentro dela Eu não costumo mudar muito não, cara Mas é questão de gosto Alguns carros ficam... Fica bom É... beleza Vamos ver aqui a pintura Ó, a cor principal Vamos colocar aqui metálico Deixa eu virar aqui o carro Vamos colocar aqui metálico O vermelho ficou show, né, mano? Olha só E... Vamos colocar aqui O que que muda? Muda... Vai mudar dentro, ó A roda dentro Vamos botar vermelho Olha aí que show Vermelho e corrida Aí ele vai ficar dentro a roda vermelha Em cima vermelho E esses detalhes aqui em preto Ficou show Tá aí o novo carro, ó Da hora Vamos sair com ele aqui Para ver como é que esse carro Se sai Nas ruas de Los Santos Em breve eu vou trazer, galera Um speed test atualizado pra vocês Com todos os novos super carros Ainda não dá pra fazer Eu não quero fazer no online Porque no online não tem espaço pra isso Senão... Vou ter que fazer com aquelas corridas Eu não quero Olha aí Maluco O carro é interessante Parece que tem uma estabilidade boa Vamos ver em primeira pessoa Olha só Deixa eu abrir tudo aqui Vou abrir tudo Pra ver como é que ele vai ficar Todo aberto Portas Todas Aí Nossa, mano Olha o jeito que ele abre, galera Ele abre a traseira ali Ele abre a traseira Onde tá o motor As portas abrem pra cima Ah, o motor tá na frente? Caraca, é dois motores? Sei lá, mano Enfim, esse aí é o novo carro Você vai gastar aí mais Um pouquinho mais que dois milhões É... Eu achei um carro bonito Deixa eu fechar aqui Resta saber aí se ele O desempenho dele nas corridas Né? É legal Você já comprou Já jogou uma corrida Fala, galera Dinato, eu aprovo aí É legal É bom nas corridas Deixa aqui nos comentários Você que tá vendo esse vídeo também Olha os comentários aí E é nóis Se quiser deixar um comentário também Fica à vontade Bom, pessoal Esse foi o vídeo Novo carro no GTA Online Obrigado aí, galera Por assistir Até uma próxima E... Foi!